Vamos beber todas com talagação! Vou curtir o tempos inovado! Essa é do nosso quinto CD! Opa, barbinha! Não vai beber todas hoje não, hein? Amanhã pode! Vamos! Eu tô bebendo todas, tô largado, eu tô chonado Eu tô bebendo todas, tô largado, eu tô chonado Tô sofrendo por elas, tô abandonado Tô sofrendo por elas, tô abandonado Por que será que a vida é assim? Tanta mulher sofrendo e eu não posso ter um montão pra mim Por que será que a vida é assim? Tanta mulher sofrendo e eu não posso ter um montão pra mim Eu tô bebendo todas, tô largado, eu tô chonado Eu tô bebendo todas, tô largado, eu tô chonado Tô sofrendo por elas, tô abandonado Tô sofrendo por elas, tô... Tô abandonado E essas mulheres são bonitas demais As mulheres do sul do Brasil são as mais lindas que existem Não tem pra pegar E essas mulheres são bonitas E eu tô muito fazia Eu sempre fui fazia Quero montar um arém Vou viver de colinho em colinho Eu tô bebendo todas, tô largado, eu tô chonado Eu tô bebendo todas, tô largado, eu tô chonado Tô sofrendo por elas, tô... Tô abandonado Tô sofrendo por elas, tô... Tanta mulher sofrendo por elas, tô... Tena mulher sofrendo por elas, tô... Tocada mulher sofrendo por elas, tô... Pois a nada Tocada mulher sofrendo por elas, tô...